Na Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Noi tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Noi segue andando pra frente Não é brincadeira não, corre é louco, certo? Vê DJ Adena, aquele jeitão, meu parceiro Assim ó, pega tem salsa, tem gripe, tem swag Bate cara o treco, bate cara o treco Ok, ok, nega, tem salsa, tem gripe, tem swag Bate cara o treco, bate cara o treco E vem o uu, 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 uu Então hoje eu vim matar na leste 40 segundos e nem é podcast E olha que eu sou um mestre de cerimônia Fazendo esse cara aqui Só passa vergonha sem papo de teste Eu sei que esse é o Liu Vi Mas eu sei que tá lento nele Eu ainda não vi É Liu porque ainda é pequeno Sereno, mas acho que cê nem tá vendo Me trombou e passou veneno Nesse terreno eu não sou cobra Nem orotimaro, mas mato os otaro Lá na sombra Pixi, camara, tropele, camaro Já que não falo sobre carro Eu sou tipo carro Que acelera, assolta o barro Não importa onde é a pista Eu sempre tô fazendo aquilo que eu posso Pois sou artista Enquanto eu for artista Eu vou explodir tudo na minha volta Eu sou o Favio Curto Cê é a faísca Sua faísca não é nada Que nem Ayrton Senna Eu ganho hoje porque a pista tá molhada Pra você tá salgada Por isso cê não é nada Onde quer senão sua morte é lenta e demorada Eu corto o pescoço, nego, isso é meu sonho Por isso que eu vivo Por isso que eu componho Eu tô radioactivo pra acabar com esse demônio Cortar você no meio e dividir pros fãs demônio Só que cê tá na lente, aqui é uma trincheira Então manda a criança pegar o boneco e vir pra brincadeira Porque cê não tá rimando com um cara normal E sim um cara que dá dano, mas é espiritual Eu entro dentro da mente Entro dentro da alma Você ainda tá quente Eu sou filho, tenho calma Calculista igual sem pai Ou pai mei Porque todas as coisas que o Okai faz Foi o seu pai que te ensinei Então Você sabe Isso não Vamos pra votação O rock de raceiro da forma que aconteceu Sejam justos, certo? Vamos pra votação Barulho pra quem gostou das imagens Okai Diferentemente barulho pra quem gostou das imagens Lil V Pra um só e com vontade é o Okai É o Lil V Pode ir pra jurados em 3, 2, 1 Lil V 1 a 0 Mais nada está perdido porque tudo que vai É uma humildade Só quem tá curtindo Só quem gosta de rap mesmo Só porque Tá ligado Jogar uma foto aí Só tem duas opções Qual que cês vão escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E nós também vem de longe Só com o que vocês que tá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Pelo ou 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 Matarei caralho Matarei caralho Calma, calma Sem guisaria O time é solto otário Hoje vai ser de agonia Então Você não é rápido Que nem um filme do grito Japonês eu te mato Sou um puto pálido Venho na sua frente Escondido no armário Que nem o Isabel pronto Pra matar esse otário Você não tá pronto Você só reclama Banana de pijama O bicho passa um tá embaixo Da sua cama E ele veio pra tirar você da seletiva Rimando todas Quase igual a última da vida Sensativa Sem infectativa Hoje eu vou gritar esse frango É um pesadelo na cozinha E no bairro também Tá com fogo Eu pego o palhaço do circo Depois faço ele de fogo Leão não é bom Você é um merda Leão do circo É chipoteado Pra depois ser rei na selva Nós sabe Porque a parada Acabou não Só acabou suas bancadas De ter que tomar tanto Na cara do cara Que te ensinou Vai ser o round decorado Que cê aprendeu meu flow Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Sem papo de round decorado Usando seu flow Então cientista maldito Cê vai morrer com o monstro Que cê criou Por isso cê seguiu Sendo sequela Pagão Dorme debaixo da cama Tem medo de quem tá sobre ela Entendeu? A pista tá molhada Cuidado com o pneu Senão cê vai dar derrapada Acho que não entendeu Por isso Que aqui Te mato Realmente me ensinou Eu aprendi seus pontos fracos Otário Agora que se aprende São vários Emissos Que tão na minha frente Parceiro Acho que agora some Não é sujeito homem Realmente é Ayrton Senna Senna no meu nome Apenas Foi com meu nome Que eu fiz o que eu fiz Foi com meu nome Que eu honrei Cada cicatriz Quer falar sobre cama Aqui eu sou MC Eu tô sonhado Acordado Nunca aprendi a dormir Terceiro 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 Jurados em 3, 2, 1 Terceiro Rádio na casa Vamos pra cima Que começa Mas Lil V Versus Ok Vocês me diram Terceiro Então joga a mão Pra cima Vamos fazer daquele Jeitão Jogar uma Vibe Tá ligado Lil V Começa Lil V Começa Oh Isso aqui é Terceiro Sangue Terceiro Oh 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 4 vs 5 Pra matar o meu freguês Pra topelo ser pequeno que não jipe 16 Ele falou que eu sou doutor Meu filho Tudo que você faz a magia aprendeu comigo Não é ciência Sou um cegueiro Se quer ser melhor do que o Nubi Melhor arrancar meu cerebro Mas em cérebro você não encaixa no beat É a sombra da minha sombra Eu sou cérebro e você é um drink Pô Melhor Cê tem meus pedaços igual o Frankenstein Eles estudaram o meu cérebro Eu sou o Einstein Que papo de freguês aliado Pelo que eu saio do placar Tá um a zero e não para o seu lado Eu paro Agora cê apanha Quer falar sobre eu me ensinar Mas eu que aprendi amanhã Então Aqui Sem papo de cérebro Eu matei os cerneiros Porque eu sou mais sério Pô Acabou de novo Cê tá de pose Que nem Corinthians Acendeu e depois Girou lá em 2012 Falou que me costura Costura a avenida Frankenstein Eu sou seu pai E nunca mais te dou a vida Por isso Pasta que eu não caio Não preciso da sua vida Eu ganhei no raio Por isso Que aqui Eu sou mais vagabundo Realmente é 2012 Na sua frente O fim do mundo Nossa Que merda Que porcaria Eu sou Shazam E o seu raio Não contamina Minha energia Você tem raio Então tá feliz Travando o raio Não tá contigo E se embaixo Do seu nariz Que paturro Debaixo Do meu nariz Não parceiro Eu expirei E matei os MCs Acho que cê não entendeu Perdeu a esperança É Shazam Te beijam como era Mas cê é criança Eu era criança Até no momento de glória Me mata em paz E pisa passa Minha história Sabe por que eu corto Suas asas Senhor incrível Puxa Já não trabalhou contigo Vai pra casa Vai pra casa Com nível Então vamos ver Quem que é O senhor incrível Acho que cê não entendeu Vai embora E pega a gacha Vou apagar Sua história O meu punho é de borracha Puxa Parilho pro terceiro Roder Coelho Batalha foda Sem maldade Moleque tá mandando Rirar demais Aê Parilho quem gostou Das rimas de Liuvi Parilho quem gostou Das rimas de Okai Vixe Pela plateia Okai Certo Jurados em 3, 2, 1 Ok para a próxima Mas é Parando por um vídeo É pra mim É pra mim